E com o objetivo de universalizar a internet para toda a população, o deputado Fábio Faria toma posse como ministro das comunicações. Antônio Maldonado. O deputado licenciado Fábio Faria é o mais novo membro do primeiro escalão do governo federal. Ele assumiu, na manhã desta quarta-feira, a chefia do recém-criado Ministério das Comunicações. O administrador tomou posse em uma cerimônia lotada, realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto. No discurso, Faria afirmou que este é o momento de pacificar o país e que o que chamou de dias turbulentos serão vencidos. Ele explicou que assume a pasta com o objetivo de levar acesso à internet para 100% da população brasileira e tendo como prioridade a inclusão digital. A internet em banda larga avança de maneira consistente e já tem o potencial de alcançar 80% dos lares brasileiros. Mas a orientação do presidente Bolsonaro é que chegue a cada cidadão desse país. Passo fundamental para esse objetivo é a implementação da infraestrutura para o 5G. O Ministério das Comunicações será responsável pelas secretarias de Comunicação Social, Rádio Difusão e Telecomunicações do governo federal. Além disso, a pasta também terá em sua estrutura os Correios, a Telebras, a Anatel e a Empresa Brasileira de Comunicação. Há uma expectativa, inclusive, que os processos de privatização dessas empresas públicas avancem mais rapidamente sob o comando de Fábio Faria. A expectativa do presidente Jair Bolsonaro é que a existência do Ministério faça com que o que define como verdade chegue a todos os brasileiros. Quanto melhor estiverem as nossas comunicações, transmitindo sempre a verdade na ponta da linha, melhor estaremos todos nós. O novo ministro, que é genro do apresentador de TV Silvio Santos, foi eleito deputado federal pelo PSD, uma legenda que compõe o chamado Centrão. De qualquer forma, Bolsonaro afirma que escolheu Fábio Farias para o cargo pela relação que tem com ele, e não por ele representar o bloco parlamentar que vem conseguindo cargos menos relevantes no governo federal. De Brasília, Antônio Maldonado.